Quarta-feira, dia 15 de dezembro. Humilhados por nossa própria fragilidade. Então, aqui nós vamos falar sobre ser frágios, né? E como isso pode interferir na nossa vida? Como podemos ser humilhados por causa disso? Então, a. Por que devemos vencer a cultura da maledicência? Mexirico fofoca. Que é uma cultura. Querendo ou não, isso é cultural, né? Nos lugares, nas pessoas, são os frutos do pecado. Então, o mexirico, a fofoca é uma coisa que está enraizada, culturalmente, nas pessoas. Então, lá em Tito 3, 2 diz. Que há ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda mansidão para com todos os homens. E, lá em Tiago também, 4, 11 diz. Então, olha só o perigo de nós falarmos, né? De um irmão, de nós julgarmos, irmão. Porque quem faz isso está infligido a lei dos Dez Mandamentos. E, contudo, se faz isso, não é um observador da lei, não guarda a lei. Então, está infligindo, né? E nós vamos ver lá que por que nós devemos vencer essa cultura. O que isso traz de consequências para nós. E, contudo, nós temos que aprender e tirar isso da nossa cultura. Então, aqui tem alguns passos que nós devemos fazer quando nós... Para lidar com isso, primeiramente, né? Então, faça um esforço consciente de monitorar suas palavras. Então, o que você está ouvindo, tenha noção do que você está ouvindo. E faça um esforço ao máximo para controlar tudo o que você fala e tudo o que você ouve. Para você não espalhar coisas que não deveria. Tenha certeza de que suas palavras são cristãs. E para edificação, não para destruição. Então, como nós sabemos, né? Que nós estamos fazendo um... Porque, às vezes, é muito rápido. Nós somos seres humanos falhos. Mas nós temos que ter cautela em tudo o que nós estamos falando e tudo o que nós estamos ouvindo. Tudo aquilo que chega à sua mente faz uma impressão. Então, tudo o que nós ouvimos, tudo o que nós vemos, causa uma impressão. Então, não escute sobre os detalhes de alguém que você conhece. Tente mudar o tema da conversa e saia da presença dessa pessoa. Então, se a pessoa está começando a falar de alguém, tente desviar o assunto, né? Não tente ficar entrando em detalhes. Para a gente tentar reagir contra esse pecado. Tentar tirar esse pecado enraizado, né? Na gente. Então, você não precisa ser mal educado com a pessoa. Mas seja firme e deixe que a pessoa saiba que você não fará parte daquela conversa. Recorde aos que vão falar alguma coisa, se realmente vai valer a pena. Então, você fala, realmente vale a pena a gente falar disso? Será que é necessário? E quando a conversa não lhe interessa, saia para fazer outras coisas. Então, basicamente, são algumas dicas de a gente como lidar com a situação. E não deixe que isso, né? Seja maior, mais forte que você. Então, tente dominar isso. E aqui diz na nota que recuse-se resolutamente a ouvir. Ainda que o mexeriqueiro diga não estar aguentando. Tem gente que fica, né? Nossa, eu preciso de contar aquele babado que eu não estou aguentando. Então, você tem que resistir a isso. E o que precisa falar? E o que a pessoa precisa falar? É claro. Não aguenta, a pessoa não aguenta porque está com um maldito segredo que separa verdadeiros amigos. Então, muitas pessoas estão com coisas que realmente vai separar amigos. Separar, causar intriga entre amigos, entre irmãos da igreja, entre familiares. Às vezes, isso é muito prejudicial. Então, às vezes, a pessoa precisa contar porque ela sabe o impacto que vai causar. E eles vão ser sobrecarregados. Então, quando essa pessoa precisa contar alguma coisa, ela se sente sobrecarregada. Porque ela está sabendo daquilo e ela quer passar essa informação. Será que eles aliviam o fardo da maneira indicada por Deus? Eles fazem isso guiados pelo Espírito Santo? Não. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir até o nosso irmão e falar com ele, como já comentamos, lidar isso a sós, sem ninguém, do que ficar guardando isso, sentir sobrecarregado. A letra B nos diz, o que acontece quando a pessoa, em erro, se recusa a ouvir? Que pode acontecer isso, da pessoa não querer ouvir, se recusar, né? E continuar fazendo aquilo, normalmente, como se não surtisse, né? Para ela fosse indiferente. Então, se mesmo que você já conversou, já alertou a pessoa, ela continue fazendo isso, né? O que acontece? Então, em Mateus 18, 16 e 17 diz, Então, basicamente, ele fala, né? De ter testemunhas para confirmar aquilo, aquela conversa, aquela questão, aquele pecado, né? E o interessante é que ele fala aqui que nenhum incrédulo deve estar a par do menor detalhe do assunto. Contar isso para a igreja é o último passo a ser dado. Não publique essas coisas aos inimigos da nossa fé. Então, vigiar, saber, né? Com quem falar e levar para as pessoas certas, não ficar publicando as pessoas erradas. Ficar espalhando as pessoas erradas. O ideal é não espalhar, né? O ideal é se chegar e conversar com a pessoa e resolver o caso. E a letra C. Explica o que pode dar certo ou arruinar a verdadeira restauração. Em Gálatas 6, 2, 3, diz, Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas prove cada uma a sua própria obra. Então, terá motivo de glória somente a si mesmo e não outrem. Então, o que pode dar certo, né? E o que pode dar errado? Arruinar verdadeiramente aquilo. E o que a gente tem em mente, que ele diz aqui, Que a obra de restauração deve ser o nosso fardo. Essa obra não deve ser feita de maneira orgulhosa, burocrática e presunçosa. Então, nós temos essa obra de restauração. Nós temos que fazer restaurar almas. É restaurar pessoas. Então, nós temos essa obra de restaurar as pessoas. De ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Que caíram em pecados. Que estão passando por alguma dificuldade. E aqui nessa lição, ele diz basicamente isso. Como devemos nos portar. Como devemos conversar. Ele nos dá todos os passos para nós lidarmos com a situação. Então, não ser orgulhoso, burocrático e presunçoso. Que nossos modos não digam que a gente vai... Ah, já que eu tenho esse poder, por exemplo, eu tenho algum cargo na igreja. Ou estou seguindo alguma... Estou, né, na igreja. Eu tenho o poder de acusar. Não. Pera, esse é o meu momento. Eu vou usar isso a meu favor. E aí você chega na pessoa despejando acusações. Você não sabe, né, o dia de amanhã. Você mesmo, às vezes, nem... Nem vigia sobre a sua própria vida para fazer um ato desse. E aí você chega acusando a pessoa que está em erro. Despejando, né, arrogantemente um monte de coisa para ela. Isso não vai nos imposto. A gente não... Não podemos fazer isso com ninguém. E... Nós devemos... Não fazer isso para não deixar a pessoa com mais desânimo. Mais desesperada. Porque isso acontece. Acontece no nosso dia a dia. Muito. Então, nós devemos tomar muito cuidado a todo momento. E aquele que se apresenta como cheio de sabedoria e força. E se inclina sobre aquele que está oprimido. Angustiado e ansioso por ajuda. Manifesta o próprio espírito do fariseu. Que se cobre com o manto da própria dignidade autoconstituída. Então, aquele que faz isso, né, acusa. Chega despejando um monte de coisa. Não quer saber do lado da pessoa. Só quer saber que ela está certa. Que ela está lá na igreja. Que ela pode fazer isso. Age como o próprio espírito fariseu. No próprio espírito, agradece a Deus por não ser como os demais homens. E supõe que a própria conduta é louvável. Que ela é forte demais para ser tentada. Então, ele se enche, né, e diz que ele se acha superior a outras pessoas, né. Age como um espírito fariseu. E acaba cometendo essas coisas, né. Lidando com as situações desse jeito. E infelizmente acontece, mas nós devemos a todo momento pedir para Deus sabedoria. Pedir para Deus vigiar nesses momentos para não cairmos também nisso. Para não arruinar de vez, né. Aí a pessoa pega e ela sai da igreja. E a gente não sabe por quê. Ah, mas por que fulano saiu da igreja? Ah, mas por que nossa igreja está assim? Porque justamente nós agimos totalmente contrário ao que diz a Bíblia. Ao que diz a palavra de Deus. E aí depois nós não entendemos que às vezes o erro está em nós mesmos, né. Então nós devemos que vigiar a todo momento.